Meu plano sempre fui ter um relacionamento sério com você E conquistar seu coração Te levá-lo em casa Que me apresentava nos meus pães Então você pede dar a mão Coisa da imaginação Você não tá querendo se abarrar Só pra pedir curtição Ainda bem que eu tenho plano A e plano B O plano sério que existiu não vou chorar por você Eu já fiz o plano A e o plano de amar Você valeu Agora eu vou tentar o plano B Eu já tentei o plano A e o plano de amar Você valeu Agora eu vou tentar o plano B Eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B Beber até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B Beber até te esquecer O plano sempre fui ter um relacionamento sério com você E com você, com você, com você, com você E com você, com você, com você, com você Eu vou tentar o plano B E com você, com você, com você, com você Eu vou, eu vou tentar o plano B Não vai ser medo que dá a mão Coisa da imaginação Você não tá querendo se amarar E soltar o fim de curtição Ainda bem que eu tenho o plano A e o plano B O plano C não quer desculpa, eu vou chorar por você Já tentei o plano A e o plano de amar, você falhou Agora eu vou tentar o plano B Já tentei o plano A e o plano B